A sul de Caldeirão, uma das principais belezas do Piauí e a principal referência turística de Piripiri, atraindo milhares de visitantes durante o ano, especialmente no período chuvoso, quando o manancial atinge sua capacidade máxima. São mais de 54 milhões de metros cúbicos de água em 1.200 hectares do denox. A água serve tanto para o fornecimento das comunidades do entorno, como também para a cidade de Piripiri, através de canalização e tratamento. Mas o que chama a atenção desse período é a sangria do açude, que é simplesmente um momento em que a água transborda por uma parede que está logo mais ali, onde as pessoas estão sentadas e em pé. A água passa por aqui e toma de conta de todo esse sangradouro, fazendo a felicidade dos banhistas. Esse senhor veio de moto da cidade de Cocal de Telha, após saber que o açude havia transbordado, sangrado, como é comum dizer por aqui. A gente fica sabendo que está sangrando, todos vêm para fotografar essa maravilha aqui, né? Que é um açude que dá suporte a toda a região no tempo do verão. E a gente já está precisando disso. Ok, muito bem. E se vai cair na água também? Não, só vim aqui registrar para mostrar para o pessoal de Cocal de Telha, para que eles se animem para vir para cá o banho. Neste local aqui, é justamente a parede que diz que sangrou ou não. No ano passado, a água não passou aqui, não sangrou. Estamos exatamente no local onde algumas pessoas estão aproveitando para fazer uma pescaria. Vamos perguntar que tem um milho, né? Milho que é utilizado aqui como uísca, não é verdade, parceiro? É, verdade. E aí, já deu certo algum peixe aí? Até agora, não. Há quanto tempo aqui tentando? Uma meia hora. E a poucos metros, olha o que essa mulher já pescou. Vou mostrar aqui, que os rapazes ali, para mostrar que mulher realmente sabe pescar. Os rapazes aqui, foi quanto tempo de pesca aqui? Aqui está com quase duas horas. Duas horas aqui, mostra aqui, viu? Aqui, olha, tem uma viva aqui ainda, está mexendo, viu? Vai virar piaba assada. É assim, na hora. E apesar de não ser recomendado, é tradição o pulo do emblemático chapéu, como faz esse garoto. Com um grande volume de pessoas, tem quem enxerga a oportunidade de complementar a renda. E cedo, o fogo já é feito pela dona Marinette. Dona Marinette, e aí, vai assar muito milho para vender, cozinhar também? Sim, se Deus quiser, vender tudo. Mostra aqui, olha, a estrutura montada aqui, exatamente ao lado aqui da ponte, do Sangradouro, para facilitar o acesso para os banhistas virem para cá. Então, faça a sua propaganda nesse momento. Venha, venha, venha comprar, milho assado e cozido da Marinette. E público não faltou. O acesso ao açude congestionou uma verdadeira multidão de visitantes, como não acontecia há muitos anos, como mostra essa imagem da década de 90. Mas, muito cuidado, acidentes foram registrados na rodovia que dá acesso ao açude, deixando feridos. Não precisa ter pressa, e sangria aqui só combina com o caldeirão.